Que foi embora e doou, são coisas usadas mesmo, mas, gente, eu tô chocada. Ó, que a gente ganhou isso, essas fruteiras, ganham essa misteira, ganham essa caixa com alimentos, porque acabando de lavar os brinquedinhos dela, porque ela põe tudo na boca, né, gente, ainda. Gente, olha a diferença desse lado. Ladas aqui pra estender, o que a Julie quer fazer? Tirar as roupas pra jogar no chão. Né, dona moça? Fala, minha flor! Tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, se a qualidade não estiver muito boa, é porque tá de noite, e eu resolvi compartilhar com vocês. Tá um domingão, acabei de lavar o cabelo, e nós ganhamos algumas coisas. Muito brinquedo! A Julie ganhou muito brinquedo, e eu tô na organização, resolvi compartilhar um pouquinho com vocês. Llegou várias coisinhas de um casal de vizinhos nossos que foi embora, e doou, são coisas usadas mesmo, mas, gente, eu tô chocada. Muita coisa, assim... Pro meu ponto de vista, é muita coisa, né, porque a Julie não é uma criança que tem vários brinquedos. Ela tem uma caixinha com alguns brinquedos, eu vou mostrar pra vocês. Já me conta aqui nos comentários como é na sua casa. Acabando de lavar os brinquedinhos dela, porque ela põe tudo na boca, né, gente, ainda. Então, já tô lavando tudo direitinho, vou secar agora, pra começar a organizar. Isso aqui é tudo da cozinha que ela ganhou, olha que gracinha, gente. Um monte de pecinha pequena, que faz uma bagunça, né? Um monte de pecinha pequena, né? E as loucinhas tudo lavadas, que eu tô indo secar, a Julie já estraçalou tudo aqui no chão. E agora eu tô sem saber o que fazer, por quê? Eu não sei se essas coisas ficam soltas aqui, eu só tenho que arrumar uma caixinha pra pôr. Eu vou tentar pôr aqui, parece que tem coisinha de pendurar ali em cima também, ó. Esse é um dos brinquedos que ela ganhou, que foi uma cozinha, gente, novinho, olha isso. Coisa mais fofa, eu já tava afim de comprar uma pra ela agora. Porque, na verdade, eu pensei em comprar uma cozinha pra Julie no meio do ano, assim, mais ou menos, porque ela tá um pouquinho maiorzinha. Porque eu acho um brinquedo legal, bem interativo, assim. Ainda mais ela que fica sempre comigo na cozinha e tal. Mas ela até brincou com a filhinha da minha amiga essa semana e ela interagiu muito, então eu fiquei, nossa, acho que eu vou comprar isso antes. Mas foi bom e eu tô muito feliz porque tudo isso eu vejo cuidado de todos com a gente, sabe? A gente doa muitas coisas da Julie, a Julie tem muita coisa usada, doada, o enxoval dela, muita coisa e eu tenho esse hábito, né, de sempre tirar e doar, não vender. A gente já tem esse costume, a banheira, o bercinho dela, oi, filha, oi. Ela tá um pouquinho constipada, gente, é, mania, mania, pá. Então, acaba que a gente faz do mesmo jeito e a gente vê o retorno também das coisas, né? Quando a gente abençoa, a gente é abençoado, mesmo sem querer em troca. Então, exercite isso também na sua vida. Vou limpar a bagunça aqui, que a Julie jogou tudo no chão. Tá tudo, ó, ó, as pecinhas. E vou secando, né, gente, pra colocar, pra colocar aqui dentro. Vida de mãe, vida de mamãe. Isso aí, ó, já tá arrumadinha a cozinha dela. Aí, eu acho que eu vou tirar alguns garfinhos, que, olha, tem muito, eu acho que não tem necessidade. E aí, depois eu vou ver como é que fica mais funcional esses brinquedos, porque a Julie vai espalhar assim em um segundo, né? Qual é a chance? Qual é a chance dela espalhar isso em um segundo? Deixa eu contar pra vocês, porque os meninos lá do Instagram, eu já contei. Se você não me segue lá, inclusive, vou deixar aqui embaixo, se você tá indo me seguir. Porque aqui em casa tem um quarto a mais, né? Eu escolhi o menor quarto da casa pra ser o quartinho da Julie. Porque eu acho que não tinha necessidade e tudo. E eu tenho um outro quarto maior que eu faço de estúdio. Só que eu tô pensando lá fazer barra estúdio, pra gravação, como vocês sabem. Mas um quartinho de brinquedo pra Julie mesmo. Vou ver como que eu vou organizar. Se você tiver sugestões pra mim, gente, me deixa aqui nos comentários. Porque isso pra mim tudo é muito novo. Eu não tenho intenção de ter milhões de brinquedos pra Julie. Não é do meu perfil. Eu tive uma criação assim, graças a Deus, com muitos brinquedos, muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho necessário, tá? Eu gosto muito de brinquedos que ajudam no desenvolvimento também. E eu não sou a favor do consumismo desenfreado. Isso aplica na realidade de cada casa. Depende muito também, na realidade de cada um. Mas essa é a minha opinião, tá? A realidade da minha casa. A Julie vai ter sempre na medida do que eu acho que é bom. Não exageradamente, sabe? E sempre que a gente puder dividir o que ela tem, a gente vai fazer assim. Quero ouvir também a história de vocês. Como que vocês fazem. Se as criançadas aí tem muito brinquedo, se não tem. A Julie, ela tá começando nessa fase agora de ter. Depois eu vou mostrar a vocês a quantidade de brinquedo que ela tinha. Eu comprei três. O resto dela ganhou também. E brinquedos educativos também. E coisinhas que foi ajudando em cada fase dela, né, gente? Isso aqui foi as coisas que a gente ganhou. E olha o que ela ganhou, gente. Que eu acho que ela vai usar... Acho que ela vai usar isso aqui lá pros três anos, né? Porque não tem proteção nenhuma. Dois anos, não sei. Ainda não sei como que eu vou fazer. Se eu vou ficar, se eu não vou. E ela já jogou todos os brinquedos aqui no chão. A Julie tem uma boneca. Ela ganhou quatro. Tem essas três e a outra. Então, acho que eu já vou tirar uma, duas. Duas assim, não sei. Que é muito neném, olha lá. Ai, meu Deus. Agora a gente vai olhar o que que tem nessa caixa, né? Tá cansado, Julie? Bom, vamos ver. Vamos tirar o que que tem. Tem livrinhos. Vamos olhar procedências. Ih, tem muita peça aqui pequena também. Um monte de coisa. Vamos olhar. Ela ganhou três bonecas. Eu vou tirar duas e ela vai ficar com uma. Ela já tem uma parecida com essa. Então, eu acho que eu posso tirar as duas. Porque eu acho que ela não tem necessidade nesse momento. E ela vai ficar com essa que é diferente também. E vamos doar essas duas também. Separei tudo que a Julie não vai ficar. Que ela não precisa dessa quantidade aqui. Acho que dá pra dividir. E à medida que ela for demandando outras necessidades, a gente vai comprando. Igual aqui. Ela ganhou duas escovas. Então, eu vou ficar uma que ela gostou. Aí ficou uma e a gente doa a outra, né? Isso aqui eu vou dar pra minha amiga. As bonecas eu vou dar ali pra outra vizinha. Os brinquedinhos também. E é isso. Pra vocês. Aqui tem uma varanda. Lá do outro lado, essas cortinas. Aí fica só essa cama. Mas o sofá tá aqui por causa do aniversário da Julie. Tem algumas baguncinhas aqui. Então, a gente passou o sofá pra cá. Aí tem esse nicho que eu uso normalmente pra cenário. Então, tem umas coisas ali. Aqui tem um armário, ó. Que fica os meus produtos. As minhas coisas. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Não vou organizar como vai ficar agora. Só vou trazer pra cá os brinquedos. Porque, como eu falei, resumia em uma caixinha. Mesmo. Agora, dá pra mais espaço. Vamos ver. Porque esse quarto é bem grande. Não parece no vídeo, mas ele é bem espaçoso. Gente, todos os brinquedos da Julie se resumiam nisso. Uma caixinha de papelão. Mesmo que veio uma coisa pra mim. Eu limpei e coloquei pra ela os brinquedos. Mais esse carrinho aqui. E tá faltando a boneca dela que ela colocou em algum lugar. Eu não achei. Esse aqui é o bichinho dela de apego. Que ela dorme. Então, se resumia só nisso. Era só isso os brinquedos dela. Bom dia, gente. Já é outro dia. Ontem eu não consegui continuar filmando pra vocês. Porque eu falei que eu comecei a noite, né? Aí começou a rotina da noite que a Julie. Eu tinha live ontem. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo. Fiz uma live com uma amiga muito especial. Que mora lá na Inglaterra. Falando sobre parto. Tivemos um assunto muito, muito, muito gostoso. Então, eu vou continuar a limpeza dos brinquedos. A organização. E vou mostrar a vocês um pouquinho também da organização da cozinha. Porque a gente ganhou algumas coisas de tecílios de cozinha. Então, gente. Tá assim, tudo, tudo, tudo revirado. E Julie já bagunçou todos os brinquedos que eu tinha colocado aqui no estúdio. E é isso, gente. Já acordamos. Julie já tirou o pijaminha. Coloquei uma roupinha quentinha nela. Dá bom dia, filha. Tá bom. É. E tá aqui com o olhinho todo inchado. Porque dorme muito. E eu não tenho maturidade pra isso aqui, não, né? Enfim, já tá aqui brincando. Eu vou fazer um café ali. O Leandro vai sair pra trabalhar daqui a pouco. Ele tá fazendo café. E vou arrumar meu café da manhã aí da Julie. E é isso. Continue aí com a gente. Com esse vlog que tá meio assim só de limpeza, de arrumação. Se você gosta, me deixa aqui nos comentários. Já avalia esse vídeo com gostei. Pronto. O café da manhã da Julie tá pronto. Uma tapioquinha. Com banana e ameixa. Agora eu vou fazer a minha e do papai. Tem alguém comendo a tapioquinha dela. Alguém já tá comendo. É, mãe. Que cara é essa, mãe? Real pra vocês. Real, real mesmo. Ó, que a gente ganhou isso, essas fruteiras. Ganharam essa amecija. Ganharam essa caixa com alimentos. Porque eles tão indo mudar, gente. Mudar. Estão indo embora. Então, sobrou alguns alimentos. Eles pediram. Falou se a gente quiser. Ou doar. Ou ficar. Né? E também essa caixa aqui, ó. Esse negócio de colocar pão. Eu tenho que tentar. O Leandro ganhou esse monte de material aqui, ó. Pra trabalhar e tudo. Que o cara também trabalha com mais ou menos o segmento que o Leandro. Ganhamos uma secadora. Dá pra acreditar? Temos que ver se tá funcionando direitinho. Mas tá novinha, gente. Olha isso. Eu, assim. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. Mas agora eu vou tentar organizar essas coisas também. Tem ali algumas coisas que a gente tirou. Pra dar, pra dividir. E é isso. Agora bora tomar um café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou certo? Ai, eu tô muito na dúvida se ficou certo ou não. Ele ficou mais alto. Ó, que negócio bom, né, gente? Ai, eu gostei muito. Próxima etapa é colocar a máquina de secar a roupa aqui. Ali tinha um frigobar. Agora vocês tão vendo e tá lá fora. Acho que a gente vai deixar ali. O Leandro vai arrumar a varanda pro verão. Quando chegar o verão. Ou vamos desfazer dele. Ainda não sei. Sinceramente, pra mim, isso é entulho. O Leandro ganhou. Mas ele acha que não é entulho. Tem muito tempo que tem esse frigobar aqui. Mas vamos ver. Quer dar tchau? Aí eu vou colocar a máquina ali agora de secar. Vou tentar. Vou tentar arrastar essa máquina. Vamos ver se eu consigo. E botar todas essas ferramentas do Leandro lá na varanda. Que ele vai organizar um espacinho pra ele trabalhar. A torneira aqui, ó. Que a gente nem usa. Eu vou ter que deixar assim. Vou limpar ali. E ver o que o Leandro acha. Porque. Pois é. Deu ruim ali. Eu cheguei pro Leandro. Pra saber se tem como tirar a torneira. Ele vai tirar a torneira. Porque a gente não usa. Né? E vai encostar a máquina lá direitinho. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Como eu estou precisando de armários nessa cozinha. Porque o armário daqui é muito pequeno. Que foi, filha? Tá mexendo que não pode. Não é, Jolie? Hã? E aí eu vou ter que te organizar aqui. Porque olha. Olha só pra você ver. Fica muito feio, né, gente? Muita coisa entulhada. Então eu vou tentar organizar essa parte aqui também. E tirar essas coisas daqui de cima. E colocá-la na fruteira. Porque não é só pra fruta ali, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se vai ficar legal ou não. Se vocês tiverem alguma sugestão. Me diz aí. Vamos lá. Eu já limpei toda a louça. Porque eu sei que tava pura louça. Então eu já limpei ali. Até organizei meu armário aqui, ó. Essa parte aqui. Meu armário, ele é todo manchato, tá gente? Então não repare. Ele é bem velhinho. E eu já organizei essa parte aqui também. Então eu já deixei tudo limpo. Pra mim poder conseguir arrumar essa bagunça aqui. Né? E aquela bagunça ali. Vamos ver. Vamos ver como que eu vou fazer aqui. E aí tem uma criança que tá o quê? Mexendo com a manteiga. Oh, meu Deus. Com criança é assim, né? É assim. Gente, uma pausa pro almoço. Eu e o Jolie estamos almoçando. O Jolie já tá acabando. E vamos dar uma pausa pra poder comer. Tranquilo. Sobremesa. Eu tenho uma sobremesa deliciosa ali. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas tô comendo a laranja junto com a Jolie. Que a gente tá precisando. Né, filha? De vitamina C. É. Estamos precisando. Aí, gente. Eu comecei a colocar as frutas. Vou colocar aqui em cima. Porque aqui a Jolie não dá altura, né? Porque senão ela vai tirar tudo. Porque eu já conheço a peça. E isso é bem espaçoso, ó. Vou colocar ali o... Aquela misteira grande que a gente ganhou também. Que é tipo grill. E vai tá começando da forma, hein? Ladas aqui pra estender. O que a Jolie quer fazer? Tirar as roupas pra jogar no chão. Né, dona moça? Gente, eu tô pensando em colocar esse assim, ó. Pra mesa ficar mais vazia. E eu acho que vai ficar bom, né? Olha meu pano manchado. Enquanto eu não tenho uns potinhos que os meus quebraram. Essa aqui veio ontem com a geleia. Eu lavei, ó. E eu vou colocar as câmaras que a Jolie ama aqui dentro. Porque eu acho que vai ficar mais fácil aqui no álcool. Porque senão ela vai ficar me pedindo o tempo todo. Na verdade, ali no saquinho tá com acesso muito fácil pra ela, sabe? Eu vou ter que ensinar ela não mexer aqui. Então, eu vou colocar assim. Então, gente. Vou lavar agora essas paredes aqui na pia. E eu vou colocar a airfryer ali. Por quê? Eu vou colocar a airfryer ali. Porque eu acho que vai ficar melhor. Já fica perto da ficha ali. E o escorredor eu deixei no armário aqui debaixo da pia. Que a gente não usa ele. Porque ele é muito velho. Então, quando eu for lavar a louça, eu coloco o escorredor, eu gosto de enfeito, guarda a louça e pronto. E eu acho que o airfryer vai ficar melhor. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a visão geral de como tá ficando, tá? Então, vamos lá. Gente, olha a diferença desse lado. Já tá tudo limpo. Tudo pronto. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, essa parte aqui ficou com as coisinhas do café, né? Que é mais uso do dia a dia. Embaixo as frutas ali, coisinhas que vai abrindo. Pra Jolie, pra gente. A misteira. Embaixo a tábua que uso o tempo todo. Ali tem uma caixa que vai pra dispensa. Ali a parte dos pães, né? Onde vão ficar? Cadeirinha de Jolie. E a airfryer ficou ótima aqui, ó. Olha só como é que ficou bom, gente. O que vocês acham? Acho que ficou organizado? Aí aqui em cima, nessa caixinha eu deixei as vitaminas que a gente toma, essas coisas. Ali fica os vinhos. Mas eu acho que não vai ficar ali. Vamos ver. Depende do Leandro. E essa parte aqui, quando a máquina for mais pra trás, você vai encostar mais um pouquinho. E o sexto eu deixei aqui porque eu tenho que lavar a roupa hoje. Mas eu acho que não vai ficar aqui. Talvez só um. E essa parte que eu mais gostei. Por quê? Lá fora, vamos ver com o Leandro depois. Como que ele vai organizar essa baguncinha dele. E o dia tá lindo. O vídeo de hoje foi esse. Já são três e meia da tarde. Jolie vai acordar já já. Ela dormiu a hora uma e meia. Tá descansando. E eu vou tomar um banhozinho também. Porque a gente começa a rotina da noite. Inclusive, eu vou gravar pra vocês a rotina da noite também. E o que que acontece, gente? Nós temos que ter um coração desprendido. Esse é o meu conselho pra vocês. Sabe? Desprendido das coisas. Não ficar entulhando coisas também. E doar. Eu aprendi desde criança. Sempre que a gente comprava uma peça nova, a gente tirava outra. E não com coisa estragada, sabe? Então, dá... Tudo da Jolie, eu falei isso lá no Instagram. Tudo dela a gente sempre doou. A Jolie tem muita coisa doada, usada também. E o importante é ter esse coração desprendido. Então, doe também. Esteja com o coração aberto pra receber também. Porque isso a gente traz só coisas boas pra gente. E eu acho que a gente acaba sendo muito, muito, muito abençoado. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe a vida de vocês também. Da mesma forma que você é abençoada, abençoa a vida das outras pessoas também.